E aí galera, sou Emerson Paiva, deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber o vídeo assim que eu postar. Como fazer então os acordes aranhas? O pessoal chama de acorde aranha porque são os acordes mais abertos. Então aqui é uma questão da posição, a posição que você coloca a sua mão aqui no violão. Quando a gente precisa então essa abertura dos dedos, meu pulso aqui, ele não pode ficar para essa direção, direção da mão. Se eu mantenho meu pulso para a direção da mão, eu não consigo ter uma boa abertura, especialmente do dedo 1 com o dedo midinho aqui, com o dedo 1, dedo 4, né? Olha só como que fica. Mas se eu trazer meu pulso para cá, eu consigo uma maior abertura do dedo 1 com o dedo 4. Então de novo, olha só, estou aqui, vou trazer meu pulso para a direção da mão. Olha só, meu dedo 4, ele consegue no máximo até a quinta casa, no máximo até a sexta, vai? Se eu me esforçar bem aqui, o pulso para cá. Agora, se eu trazer meu pulso para dentro, olha só, com essa posição, eu consigo levar ele aqui até a casa 8. Olha a distância. E aqui também tem a questão do polegar, né? O meu polegar, ele fica aqui embaixo. Eu não deixo ele lá em cima. Se eu deixar meu polegar lá em cima para conseguir essas aberturas dos dedos, o dedo não vai conseguir, não vai. Eu vou deixar meu polegar aqui em cima, olha o meu dedo 4, como ele não consegue chegar na casa 8. É difícil? Mas se eu descer meu polegar, aí eu consigo chegar na casa 8. Então pense nisso daí. Minha mão não pode ficar para cá, na direção da mão. Ela tem que ficar um pouco mais reta para conseguir as aberturas. E o polegar, ele tem que ficar um pouquinho mais para baixo também. Aí, por exemplo, um acorde que usa esse tipo de abertura é o Mi com a primeira inversão, né? O Mi com baixo em Sol, Sostenido. Você vai usar exatamente isso daí que eu falei. Se o polegar, ele fica mais para baixo aqui no braço do violão, né? E eu não deixo meu pulso para cá. Eu vou deixar meu pulso reto aqui, olha. Se eu jogar ele então para a direção da mão do violão, eu não vou conseguir esticar meus dedos, olha. E se o meu polegar estiver muito em cima, encostando essa parte aqui, a palma da mão, olha, vai atrapalhar. A palma da mão não pode ficar encostada aqui no braço do violão. Tem que ficar mais para baixo, olha. Aí você consegue a abertura dos dedos aí. A palma da mão não pode ficar encostada aqui no braço do violão.